Abre uma poupança, poupe, poupe a besta, são milhões de prêmios, entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Bom, já voltamos do comercial, agora nós vamos conversar com o Dr. Fábio dos Santos Oliveira. Já tive a oportunidade de entrevistar ele outras vezes. Ele é psicopedagogo clínico, que está junto aqui na clínica, né? A Vive de Terapias Integradas. Então, ele e o Dr. João Luiz estão à frente da clínica. Tudo bem contigo, Dr. Fábio? Tudo bem, Tamiris. Prazer estar aqui novamente. Sempre um prazer estar aqui com você e falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Verdade. Qual será a função do Dr. Fábio aqui na clínica? O que o Dr. Fábio vai fazer nessa clínica a Vive tão linda e maravilhosa? Esperando por vocês aí que precisam. Bom, eu sou professor, mas eu tenho uma clínica já em Autônia e agora veio o projeto de abrir a clínica com o Dr. João aqui em Omoarama. Então, a nossa proposta é realmente fazer terapia integrada, né? Família, escola e criança, terapeutas ali, pra ter um melhor desenvolvimento mesmo dessa criança. Então, a minha função aqui vai ser a fazer avaliação de rastreio, né? Então, eu faço aplicação de protocolos e escalas não restritas, né? A psicólogos fazendo a investigação mesmo do transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, a partir da avaliação, aí vai pra um possível laudo e encaminhamento pras terapias também. Então, passo por você, daí você faz toda a investigação, pra que vocês possam entender, né, pais? Então, o Dr. Fábio vai conversar com vocês, vai fazer toda a investigação, qual o comportamento dessa criança, o que você observa de diferente. Vocês trazem tudo para o Dr. Fábio e depois você segue. Exatamente, porque às vezes o pai nota algumas características, né? A criança não fala ainda, ou não responde quando é chamada, ou algumas outras características, brinca sozinho, tem um brincar diferente ali. Então, é legal fazer a avaliação, e aí eu vou fazer essa avaliação, vou ver o possível transtorno que essa criança tem, e aí eu faço o encaminhamento pro profissional adequado ali, né, pra ajudar no caso da criança. Verdade. E o que você espera, por exemplo, inaugurando uma clínica nova, que, gente, é fundamental ter uma clínica, né, do porte dessa que está inaugurando amanhã, porque nós temos aqui os doutores, né, tem o Dr. João Luiz e também o Dr. Fábio, pra receber vocês, pra dar suporte, um bom atendimento, porque, é como o Dr. João falou, não tem cura, né, mas a clínica estará dando todo o suporte, o acompanhamento para os pais e também para esta criança que precisa. Sim, uma das funções aqui, né, vai ser o tratamento baseado na ciência ABA, né, que é a ciência de análise do comportamento, que tem, que traz toda a proposta ali dentro do plano terapêutico para o auxílio do desenvolvimento dessa criança. Então, a nossa proposta é justamente fazer terapia baseada na ciência ABA, pra que realmente esses comportamentos, e essa criança com transtorno do espectro autista, não só o transtorno do espectro autista, né, mas pra que essa criança realmente consiga se desenvolver e consiga ter comportamentos, né, em todos os lugares onde ela conviva, né, durante o dia. Verdade. O que você gostaria de deixar aí pro pessoal de casa que está acompanhando a gente, né, em todos os municípios, estados e países onde nós chegamos, qual o recado que você tem pra deixar pra eles? Bom, primeiro, assim, feliz em estar em uma nova cidade, né, eu conheço, tem muitas pessoas que me conhecem aqui em Umarama, mas eu estou muito feliz em chegar até Umarama e ter essa proposta diferente de ter uma clínica onde nós teremos uma equipe e um ambiente adequado pra receber as famílias e as crianças, enfim. Então, ter esse lugar, pensamos em tudo aqui com muito carinho, foi muito, cada detalhe que tem aqui, eu sei que nós vamos ainda, né, com a chegada dos pacientes, a gente vai ter muita coisa pra melhorar ainda, mas cada detalhe foi pensado realmente pra atender melhor a família, a criança e fazer uma prestação de serviço de qualidade, né, essa é a nossa missão, assim, trabalhar com muita seriedade, fazer um trabalho de qualidade, levando em consideração que nós estamos lidando com pessoas, né, criança, família. É mais delicadinho ainda. Exatamente. Então, a proposta é realmente ter um trabalho bem humanizado mesmo pra atender melhor as famílias e as crianças. Ótimo. Eu só tenho que desejar boas-vindas, boa sorte. A clínica, gente, a gente sente que ela veio para dar um suporte muito especial para vocês pais. Para os pais, é claro, com seus filhos, porque geralmente são crianças, né, doutor Fátio? Sim. E como o doutor João Luiz falou, a partir já de um ano e pouquinho, dois anos, então, preste bem atenção, qualquer coisa, né, que a criança venha apresentar de diferente, que venham, né, para a clínica... Quanto mais cedo, melhor é. A probabilidade de desenvolvimento é muito melhor. Tratamento, mais resposta, né? Mas eu fico muito agradecida por vocês. E vem, gente, amanhã a clínica está inaugurando. E como o doutor Fábio falou, a partir do momento que entra já em funcionamento, aí vão vendo, né, tudo que precisa fazer e precisa acrescentar algo mais para que a clínica dê todo o suporte necessário para as famílias. E venham conhecer, ficaremos muito felizes de receber vocês, conhecer o nosso espaço e tal. Nós estamos de portas abertas aqui para receber vocês. Você lembra do telefone? É, 3624 2523. Isso é uma boa memória, né, porque já... Mas tem o nosso Instagram, qualquer coisa tem lá também os contatos, é arroba, a Vivi Terapias Integradas. Doutor João também pode entrar no Instagram, nesse Instagram e deixar os cercados. Pode, e aí nesse Instagram também tem os outros profissionais que trabalham lá com a gente. Ai, que bom. O perfil pessoal, profissional de cada um, até para as pessoas entrarem e conhecerem também, né, legal isso. Eu gosto de fazer isso, porque é ali que você passa a conhecer mais o profissional, né, o que ele está fazendo, o que ele está oferecendo. Tem muitas novidades, sempre. Sempre. Vamos falar de novo, Instagram? Arroba, a Vivi Terapias Integradas. A Vivi, olha só que legal. Nome bonito, né? Terapias Integradas. Forte, exatamente, tem tudo que dá certo. Escrevemos mais algum livro? Não, o último livro foi o do Autismo, Autismo, Reflexões e Estratégias. Foi muito legal, muito, atingiu muita gente aquele livro. Claro, com certeza, sempre atinge, principalmente quem gosta de leitura. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. A boa inauguração, boa e feliz inauguração. Obrigado. Eu vou para o comercial e volto, já, já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Em cotança Em cotança E principalmente Em cotança A boa real Tchau, tchau.